Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, vem o PSD hoje apresentar um projeto de lei que deu entrada nesta Casa já em abril passado e que reporta a uma norma interpretativa relativamente ao artigo 43 da LGT, da Lei Geral Tributária. Isto porquê? Porque a interpretação desta norma foi feita é uma interpretação que cria uma circunstância de profunda injustiça no que diz respeito à responsabilidade que é do Estado e à responsabilidade que é dos contribuintes. Nos termos da Lei Geral Tributária, se um contribuinte se atrasar na liquidação do imposto serão então devidos juros indenizatórios ao Estado. O cidadão é responsabilizado por qualquer atraso. No entanto, a interpretação que se faz desta lei na sequência de uma declaração de inconstitucionalidade pela cobrança do imposto ou de uma taxa, neste caso da taxa de proteção civil, mas que não tem efetivamente natureza de taxa, mas sim de imposto, foi a interpretação que foi feita foi a de que efetivamente a devolução dos montantes indevidamente prestados pelos contribuintes não seria acompanhada de juros indenizatórios. Isto aconteceu nas declarações de inconstitucionalidade que incidiram sobre decisões tomadas por vários municípios, entre os quais pelo município de Lisboa, que assim se pôde financiar durante cerca de dois anos e com esta interpretação a taxa zero. O PSD, na vereação da Câmara Municipal de Lisboa, desde o primeiro dia, invocou a inconstitucionalidade desta norma. No entanto, a Câmara Municipal de Lisboa e outras entenderam persistir na cobrança desta prestação aos contribuintes. E assim o fizeram durante dois anos, até que a Provedora de Justiça remeteu o diploma para o Tribunal Constitucional. Então, o Provedor de Justiça remeteu o diploma para o Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional declarou inconstitucionalidade sem nenhuma restrição dos efeitos da decisão do Tribunal Constitucional. Daqui decorreria naturalmente que os 58 milhões de euros cobrados indevidamente pela Câmara Municipal de Lisboa deveriam ser de imediato devolvidos aos munícipes, mas acompanhados da compensação dos juros imunizatórios em razão da ilegalidade cometida pela Câmara Municipal de Lisboa. Não foi essa a interpretação que foi feita e as devoluções não foram acompanhadas por juros imunizatórios, o que significa que estamos numa situação de manifesta injustiça e desequilíbrio entre as obrigações dos contribuintes e as obrigações do município neste caso. E por isso mesmo o PSD vem aqui clarificar, através de uma norma interpretativa, esta exigência de cumprimento da sua responsabilidade por parte, neste caso do município ou do Estado em qualquer circunstância, em caso de declaração de inconstitucionalidade, neste caso uma inconstitucionalidade gritante. Muito obrigada, Sr. Presidente.